A Maragô foi registrada em 1930, 30 do 12, 30 do 12, 30, né? É, a data do registro dela, né? Só pode contar aí que o registro da senhora pode contar. Eu sou nascida no dia 30 de dezembro de 1928, mas o meu registro é do dia 30 do 12 de 1930. Pode falar. Fala. Fala. Eu nasci no dia 28 de dezembro. Pode voltar. Nasceu dia 30 do 12 de 1928, mas o registro é do dia 30 do 12 de 1930. Não é? Você só contou? Misturou. Data, vou ouvir 12, data, confunde mesmo. Eu sou do dia 28 de dezembro. 28 do 12, é. É, do 12. Isso pode falar. 28 do 12. Mas no registro é do dia 30 do 12. Isso. Perfeito. Agora...